Tu me chama, mas o forte é em Ti, Senhor, eu posso todas as coisas. O forte é em Ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Eu não sei qual é a guerra que você enfrenta, qual é o limite quando as suas forças se acabaram. Mas eu sei que Deus muitas vezes espera a gente chegar nesse momento para nos surpreender porque a batalha é do Senhor. Mais glória quando Ele nos restaura. Nunca, jamais destruídos. Deus te abençoe. Ele faz o nome. Ele só me reja e o nome. Ele faz o nome. Ele faz o nome. E antes de eu voltar Você já saiu pra querer E volta com a cabeça do inimigo E diz que sou eu quem tem vencido E antes de eu saber Minhas delas foi comigo este Seu amor completo a proteção Mentira do deserto e sequidão E eu só adorei Eu só adorei Só porque eu gostei Só porque eu gostei Só porque eu gostei Aleluia A grande defenção O seu jeito é melhor E antes de eu achar Sabe de a verdade encontrar Embaixo de sua sombra Estou na minha fé O teu pesco Eu só adorei Eu só adorei Só porque eu gostei Aleluia Só porque eu gostei Só porque eu gostei Só porque eu gostei Aleluia A grande defenção O seu jeito é melhor O meu eu gostei Quando eu me pedi, você me encontrou, me apresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é demensor. Quando eu me pedi, você me encontrou, me apresentou ao seu amor, todos os meus pedaços e me fez de novo, do meu coração é demensor. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo. Aleluia, Cristo, amor, os meus pedaços e me fez de novo.